Desculpa, eu não tenho dinheiro, eu não tento ser engraçado, mas eu não tenho dinheiro. Fica boa, vambora rapaz. Você vai ficar me seguindo? Segui comando, segui comando. Olá pessoal, boa noite. Eu sou o líder, tá? Vocês tem que me seguir. Sobe, sobe, boa noite. E aí Gui, eu sou o capitão aqui, tá Gui? Vocês tem que me seguir pra não ganhar. Se for B, fala. A Dizzy tá no ar. Dizzy achou um alvo. Inimigo avistado. Vem, 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 vem. Vem carregando. Cuidado. Inimigo, descanso. Ateneu. Vem do outro lado, abrindo. No ar, eu não faço os golpes de jogador de fila. Um cara, um cara pra me ver, não. Passaram três caras por mim, ninguém ganhou. Masaque. Natureza, fogo, efeito. Você será nosso fogo. É vivo, você ah... Vem cá, só ver aqui rapidão, só ver que eu consegui. Aqui, aqui. Pula pra cá rapidão. Vou tampar. Tudo aqui de novo. O que que você tá fazendo? Dá pra tomar, toma, toma, toma! Feito, feito! Virei pedreiro agora! Recarregando! Lega aí! Tem gente ali! A areia de gente tem que passar. Vão virando! Boa, maninho! Caraca não! Recarregando! Deidão, deidão, 101! Ai, puta que arma! Caraca! Caraca é um pássaro! É até um menino! Ah, mano, eu quero atirar! Foi quase, foi quase! Ô Gui, vou te convidar, vou convidar vocês aí pro grupo aqui, pra não precisar ficar apertando pra falar demorou! Coragem! Somos Valorant! Somos guerreiros! Pra levar a manhã! Vira pedreiro! Eu jogo meninqueiro! Eu jogo compostagem! Pedreiro! Vamos ver! Aham! Tá aqui, eu fico ali! Não é possível, mano! Eu olho um segundo pro lado, o cara aparece na minha frente, nos meus olhos! Cara, é no fundo da minha alma! Ficou ali muito certo! Caralho, gente! Cuidado! Cuidado! O que você tentou fazer aí? Pega aí! Finalista! Último jogador vivo! Eu não entendi! Ah, caralho, não! Caralho! Tem mais um! Seguira ele! Tá lá pra esquerda! Um som! Spike plantado! Ué! Tá na B! Cor! O cara pinteiro! Ué! Ixi! Boa, boa! Essa reina joga muito! Bruticão! Não é, Rogan! Eu sou superior! Tô guardando! Tem que subir que subir pra mim! Manda uma entreguinha aí! Manda uma entreguinha aí! Eu não tô comprando nem pra mim! Não quero mais nada! Tem, tem, tem! Tem, tem! Não é aqui não! Tem aqui, tem aqui! Ah, pinca todo mundo lá, velho! No meio! Tá lá! Seguindo, tem um cento e quatro no... Ô, Êê! Monstro, a solta! Aí, fudeu pra mim! Caraca, tô lá de carro! E agora? Tento no jogador vivo! Mano, ponte! Tento no jogador vivo! Não, tem quatro mesmo! Não, tem quatro mesmo! Não, tem quatro mesmo! Se os cara te matar! Tô comido! Pega suas moes! Tu junto e tu começa a fazer Meu Deus Esse cara, mano Eu não vou sair daqui não, seu otário, agora O cara não, o cara não é isso Tem uns caras aqui Tem uns caras aqui, tem um olho na porta O cara que ele apareceu Como que ela abriu? O cara lá, não, o cara lá O cara jogou o bichinho E o cara saca Agora o jogo certo Toda vez que você fala, não é perto, não fala nada Você tá duvidando? Não é questão, é duvidar Se eu não matar pelo menos 15, uma rodada Faz negócio aí, compra uma arma pra mim Bora lá, time Gente, eu pego o portal Eu pego o portal Vixe Maria Diz, eu achou um alto Spike plantado Eu tô quase O oponente morto Último jogador Eles são o portal não, não estão lá Caralho Tomei dois tirinhos, que bora Aconteceu alguma coisa Acabou pedindo teclado no mouse Vem pra nós, quero ouvir Por aí, vou te ressuscitar Vou que teu capitão, vamos lá Abenço Tão pronto, criança Estamos capi... Não vi direito Estamos capi... Vacina hein Calma aí que eu tô de OP Eles vão se ver Recarregando Ah não, amor de Deus Pô, de boa, eu estou aqui para isso A missão não acabou Eu também faz isso Vixe, tá aqui o jeito errado É que enfim, você faz uma coisa que presta Será que eles foram B? Não, alguém usou dois ali, ó Estão bem aqui, não tô nem pra bem Eu vou em B Spike plantado Ai, caralho Nossa, eu uso o quê, uso o quê, uso o quê Vem, vem, vem Clarão Ah, o mouse dele ferrou Vai tá aí, vai tá aí, Gui Vai, 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 só pra cor É, skin primeiro Dá arma pra mim, ó Ai cara, pelo amor de Deus Aí, vixe pra mim, amar que eu amo ela Nunca te vi na minha vida, mas nunca te vi na minha vida Você vai dar arma pra mim, né? Por favor, eu tô com a cara, rapaz Não Foi A bola nesse skin, ó, bonitona Eu nunca te pedi alguma coisa Eu nunca te pedi Sempre que é a primeira vez Não passa, é a primeira vez que eu pego uma skin nesse jogo, cara Tá triste o bagulho Aí quando eu morro, aí tu pega Quando você morrer, eu pego Tá ficando bem nas suas costas, só pra tu morrer Toma o mesmo Suave, então Vai aí, munido Vai aí na frente, eu vou te prender Não, não fecha não, não fecha não Ô, aí, aí, monstro assolta Entra, entra Mas ninguém na B, lindo Que bonito, né? Esperar alguém morrer pra pegar essa Pronto, eu não Spike plantado Vai lá, Gizzy Arma, arma Peguei também, peguei a mesma Peguei a mesma Peguei a mesma Vem cá Clarão, recarregando Ah, eu pegar meu morro Tá contigo, maninha Bora, gente Pronto, subindo Bora lá, time Você poderia fazer o por favor de pegar minha ronda Que eu roubei do cara, por favor? Não te peguei nada Comprar, gastar grana E aí, acabou Mano, uma certa pessoa quase me matou ali, tá ligado? Será? Se eu tivesse fogo, talvez... Vem cá, vem cá. Que que vai que é, cara? Ai, meu Deus. Usa de gangorra. Virão, virão, brinquedos. Tudo sério, para onde? Não vai ser, vai ser na B. Nada, tudo bem. O outro lado de gente. Parece carnaval, tá louco. Parece carnaval, gente. Ataca fogo no trigo. O último jogador vivo. Spike plantado. A dígita do ar. Tá contigo, mano. Mano, assim, não tem como. É 4 e 1. Corre o tudo, entra no portal. Guarda aquilo lá. Dá para ir depois, né? Olha lá, cara. Olha lá. Arma eu guardei. Olha o cara, meu. O cara acaba me seguindo a parte da torre para pegar o mais simples. Suave. Pode ir na frente, sei lá. Gastei rapidão, gastei, gastei. Pode ir, pode ir. Percebendo, por de Deus, hein? Eu acho que é errado. Tá doido. Pegar o portal, pegar o portal, pegar o portal. Aqui, ó. Ele deve estar na B já. Todo mundo está no zoom, hein? Ai. Pera no B. Spike plantado. Thiago, sossega. Jogador Chico. Ah. Se pegar a minha skin, é corna. Eu cuido, é. Eu cuido a relá. Seus corações. Ai, alguém tem uma skinzinha aí? Eu lutei de crasso. Ah, mano. Vê. O que você tem que contar? Anda, Lê. Eles vão tremer. Abre o olho. Levei três. Tô indo, tô indo. Spike no chão. Me perdoe por não lamentar. Você nem vem, nem vem. Pegou. Pegou. Ah, não. Você tem que ir pra mim, por favor. Por favor, eu te dou, eu te dou, eu vou matar, por favor. Por favor. Caraca, agora eu humilhei. Desumildade. Desumildade, mano. Não quer doar skin pros amiguinhos? Que coisa feia. Só dinheiro e compra. Deu nem pra cortar a casa. O problema é seu. Bora lá, time. Foi dada a largada. Foi dada a largada. Alvo no chão. Novei dois aqui, hein. O resto é um inimigo. Tá no portal? Cadê? Tem um. A Spike deve tá com ele, cara. Nossa, o turco tá voltando, mano. Aí, o parceiro voltou, cara. O cara aprontou na água, olhizado. Eu sei. Desarma, desarma que eu fico na contenção, tá? No mundo, quase. Magistrado. Ainda tamo respirando. Caralho, desumildade. Última rodada deste tempo. Eu tô acabando. Eu dou uma UDIN. Eu dou uma UDIN pra que me dê essa arma. É fora, ninguém é noob pra jogar com... Arma. Quando eu morrer, eu te dou, velho. Partiu. É o último rodado. Ah, cara, já... Oiê, monstro assolta! Aqui não tá. Chuva de fogo! Bem ali! Pega eles, amigão! Cura-me, cura-me, cura! Que curando? Spike plantado. Subindo. Pare de erguida. Não se mete comigo! Olha a galerinha do chão do dentro. Ah, o cara aqui no cacau! Tua missão é o chão! Vai, desarma esse trem aí, cara! A Thresh tá pronto. É, mas... Já deu, né? Pega aí do chão aí, ó. Pega aí do chão aí, ó. Pega aí do chão. Aqui, ó. Vou jogar... Troca de lado. Tch, tch, tch. Tch, tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch, tch, tch. Tch, tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. Aqui o Krav só foi pegar skin aí no último round, mano. E aí, vou fazer como? É, caralho. É simples. Membros embaixo, skin em cima. Aí, Reina, Reina. Tu vai na frente, eu vou atrás, suave. Esse idiota aqui é da Zarabia, né? É americano, pô. É valorado. Pirinha, marea, marea. Não, pô. Eles é do lado do Dubai, essas bandas aí. Já pegaram a visão. Recarregando. 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 E agora? Os sacros estão aqui. Entra. Recarregando. Inimigo no B. Igual que eu tava no B. Recarregando. Pô. Fazer uma nova vida, uma nova carreira em Orlando. Tem gente ali. Tá armando, né? Avisou. Eu avisei que eu ia fazer uma nova vida, uma nova carreira em Orlando. Por que que você pode fazer? Eu avisei o cara. Avisão é uma peça. Ao pó voltar. O último jogador vivo. Ah, é você. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Corre que eles vão desarmar. Corre. Não desce, não desce. Corre, maninho. Tira, tira, tira. Já está um inimigo. Falou. A desarmar, ué. Tua. Tira na caixa, na caixa. Valeu de barato. Barato. Tô jogando com a caixa. Pô, agora que as cabeças aqui. Valeu de barato. Aí, o dono desse jogou é o Riot, tá ligado? O dono é o Riot. A Riot é a criadora do LoL também. É foda. Os caras tem um jogo MOBA e um CS. Tá molinando. Curto o LoL. Isso é o primitivo. Recarregando. Vou lá. Recarregando. Preciso, help. Uou. Entramos. Vai plantado. Sai daí rápido. Sai, sai, sai. Ah, que merda. Quebraram, meu pai? Tô segura, não precisa botar a cara. Principalmente porque vocês estão em descontagem. É a caia, Ingman. Sua vida, filho. Não, jogador. Segura. Vamos botar a cara, segura. Não, não, não. Casta um inimigo. Sai, quatei. Vai, 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 vai com a costa. Ai, meu Deus. Sigo, sigo. Um pouco mais conseguiu. Olha pra trás, olha pra trás. Ih, olha pra trás pra quê, rapaz? Meu poder não peça ajuda e você receberá ultimate pro... Vou de OP. Bora, ele. Bora, bora. Tô atrás de tu, hein, Henrique. Agora eu tenho OP. Bem, bem, bem. Faz barulho aí na A que nós entra bem aqui, tranquilinho, tá? Faz barulho. Eu vou te reciclar. Faz barulho na A. Bora no shift, chato. Mata, só vou te curar. No shift. Pode virar, pode vir, pode vir. Vai te plantar. Dá doer. Cara, tão fazendo a festa. Tá aqui, ó. Último tá aqui, último tá aqui. E não, hoje? Ah, porra, o cara não precisa segurar. Eu não posso voar. Eu não posso voar, cara. Vai fora, rapaz. Caraca, tá todo mundo. Imagina todo mundo luta junto. Você quer todo mundo entrar num lugar só? Ih, sei lá. Se for no seu, sim. Vai todo mundo num lugar só, então? Todo mundo luta. Bora, bora, bora. Bora fazer e acontecer. Eu vou na frente. Vai no shift, vai no shift, vai no shift. Caraca. Ih, tá aqui. Eles vão temer. Ai. Bora lá, time. Oiê, monstro, assolta. Onde é? Nossa. Agora que você vai lutar? Não, não acabou. Tá passando lá o cara. Vou correr mais pra ver o cara. Essa é uma boa questão, salva esse cara. Nossa. Caraca. Tá doendo, mas eu tô bem. Agora troca de tiro pra doido. É até burro. Tensura, vai com tudo. Vocês que estão com menos um, né? Vai. Troca de tiro. Ei, alguém poderia ir lá na V fazer uma sacanagem. Mas o problema é que nós estamos com menos um. Não dá de ficar brincando. Eita, rapaz. Eu tô cult. De novo, vem no moçinho. Bora vencer. Vai no shift, shift, shift. Dá cara não. Vai no negócio amarelo, porque tá cult. Dá cara não. Tá contigo, maninha. Inimigo no ar. Recarregou. Cuidado. Tem céu também. Arrança pra cima. Ah, tem costa, rapaziada. Tem lá em cima. Pronta, mano. Vai. Ai, meu Deus. Agora você... Aí, tá em cima. Você prendeu nós aqui, maluco. Ei, tem gente lá em cima. Era por tal. Cuidado com os olhos. Ai, meu Deus. Não, eu não me cegou, velho. Eu não me cegou. Taca pra cima. Eu ia tacar bala de fogo pra cima. Eu ia tacar bala de fogo pra cima e tacar bala de fogo. Tá doendo. Você também. Mas nem de mim. Que risada é essa? Eu ia falar isso aqui, risada. A gente faz o trampo. Então pode ficar suave. Deu mais medo que os caras. Aí, pronto. Voltei. Tem um pruto pra salvar vocês. Caraca, velho. Olha que os caras tá com o meu buzum. É mesmo, né? Ei, deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Porque eu vou entrar igual o maluco, mano. Eu vou voltar. Deixa eu mostrar como se faz. Não. Não. Fala time. Tem céu, tem céu, tem céu. Cuidado, tem céu. Tem um. Matou o céu? Tem um no portal. Não, matei um na B. Tem um no portal. Cuidado. Provavelmente tá. eu acho que é o brilhão jogador de volta do nada não vai vai vocês bem que nós eu e o mano que vai o chico de gente fazer barulho primeiro um cavalo só na contenção pega nem estranho ninguém correu correu foi dada a largada último jogador de caralho até aqui agora eu nem vi ela agora eu não faço cagada eu vou brilhar mais que já de antes deles eu vou sair das suas costas fora rapaz eu em sai pra lá que eu vou ficar curando aqui vai procurar que deu certo né a gente procurada estamos juntos eu só vou ficar curando esse aqui ó tem que morrer primeiro eu morrer primeiro o problema é seu só quero poder viver tá contido maninha tô de opê mano tá aqui o cara tá aqui tá aqui atrás nega ele gastar um inimigo cadê o outro já era tá ali ó nossa cabeça é o vai segura meu pé aí alguém só para militar aí ó tá aí a vandal da daia para militar mas depois devolve hein vai no chifre da bomba da bomba da bomba nossa bomba vai no chifre vai no chifre vai no chifre o tiago seu céu mandando sair no chifre mano e aí a minha escola já era o marido no pq oi monstro a solta que vergonha a ciment comigo recarregando mais um inimigo mas o de volta me upê alguém por gentileza que isso cara cara cadê meu o pé tá com você Thiago bora Thiago dá de ver que tá com você toma aqui ó só dividir as coleguinhas tá vendo cara muito egoísta ainda né agora dividiu uma simples op aqui ó tem alguém ali pode eles morrem recarregando recarregando passar deixa eu passar aqui ó tem um fio totalmente o último jogador para dar a a costa é pega os cara vira 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 ir não tem o que fazer não tem o quê eu achei que tem 30 segundos em sua planta meu deus vai você tem vida aí que tá ali boa fica dando a cara não tenta deixar de pegar o portal Tá no seu tráfego, no suas costas. Inseto. Aí, agora. Não tem mais. Cesta um inimigo. Três. Pode agarrar. Volt pronto. É isso. A gente só precisa ganhar uma, mano. Vai ver logo agora. O Jodim, de short, camisa, tênis. Short, a pistolinha de duas balas. Eles vão receber. Espera a portal, vamos lá pro celular. Inimigo no arco. Vamos lá, obrigada. A Ravinalina. Foi dada a largada. Andros traz no bri-bri. Resta um inimigo. Tá, céu. Magistral. Vitória dos avanços. A Ravinalina, rapaz. Boa, amém. Amo você, equipe. Recarregando. Boa. 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 Boa.